Fala pessoal, Shark, Toshinara, chegando pra mais um vídeo aqui no canal e hoje falaremos e começaremos a falar das evoluções aí do Rock Ruff E a primeira delas aí é o nosso Lycaroc Midday, esse aí é do meio-dia, tá? O nosso Lycaroc é esse Pokémon aí, pedra puro, o golpe dele aí então no Dynamax invoca o Sandstorm em campo O que pode ajudar esse Lycaroc aqui, o que é muito legal Ajuda já pelo lado espécie de defensivo, porque o Pokémon de pedra aí no Sandstorm aumenta a espécie de defesa em 50% Então esse boost já é bem-vindo aí no Lycaroc, mas nesse Lycaroc específico é legal também por conta da habilidade dele, tá? O boost aí do Sandstorm Então aí de habilidade temos três, o K'nai que não deixa que a cura dele seja abaixada e ignora mudanças da invasão do adversário Temos o Sand Rush que é um dos pontos desse Lycaroc aqui, é a velocidade, tá? No Sandstorm ele dobra de Speed, tá? Deixaria ele imune ao Sand caso ele fosse um Pokémon, por exemplo, normal da vida como o Stoutland Ele não tomaria o dano do Sand, tá? Mas como ele é de pedra e já não toma naturalmente Então esse é outro efeito aqui, não serve muito nele O importante é que dobra na Speed no Sandstorm, então o ponto do Lycaroc Midday é a Speed, tá? Que ele pode ter por conta do Sand Rush E tem também o Steadfast, que caso ele tome o Flint, ele aumenta aí o estágio de Speed, tá? Então essas são as habilidades do Lycaroc, praticamente essas duas aqui são mais usadas Principalmente o Sand Rush é o mais usado de todos, tá? No quesito base stat, esse 135 no HP Não é um HP grande coisa, mas é um HP ok E 115 no ataque, já é um ataque bastante considerável, principalmente pelos golpes que ele aprende Já bate bem legal aqui 65 em cada defesa, então ele não é um Pokémon feito pra defender, velho, longe disso Então tome cuidado na hora de tomar golpes com o Lycaroc No máximo se for tomar um golpe, tento tomar golpes resistidos 55 no Special Attack, mas não interessa porque ele já não ataca pelo lado de Special mesmo E 112 na Speed É um Speed bastante alta naturalmente, já passa uma galera com essa Speed E no Sand Rush ele passa ainda mais, tá? Então esse bicho usado no Sand é muito, 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 muito rápido mesmo Se considerar esse bicho no Sand, não precisaria nem dessa Speed toda aqui Você poderia colocar em outro lugar pra atacar um pouquinho melhor um golpe ou outro Mas eu coloquei em máximo só porque sim, tá? Nesse primeiro set que a gente tem no Lycaroc Que é um set Choice Band, abusando do fato dele aprender aí o Sand Rush E tem um cover de legal Então ele vai dobrar, a ideia é usar esse Lycaroc em Sand, tá? Então ele vai dobrar de Speed no Sand Storm Por conta que ele já tem um Speed bastante alto Ele vai passar até uma galera que seja Choice Scarf Ou mesmo dobrar de Speed ele ainda assim vai passar Por conta de ele ser muito rápido Só não sei se ele passa naturalmente o Escadril de O ali Eu acho que não, porque o Escadril tem até com Speed legal, mano Será que passa? Caralho, passa, mano O Jolly 154, ele passa mesmo sem a Damante Então pra usar Incend ele é mais rápido que o Escadril, mano Não precisa ter uma noção da Damante Ele é muito, muito, muito rápido A ideia do set é ser Choice Band, só bater mesmo Direto, tá? Então o Essend Rush dobrou a Speed, Choice Band aumentando seu ataque 50% Mas fica preso aí em algum golpe Stone Head como Step de Pedra Close Combat como Cover de Lutador Muito bom aí pra bater no povo Principalmente nos Metálicos que resistiriam ao seu Step principal A Iron Head pra Cover também E a Celerock que é um golpe aí Exclusivo do Like Rock, acho que só ele aprende Que é um golpe Prioridade de Pedra, mano Então isso aqui é muito legal Prioridade mais um aí físico Então o Like Rock aprende esse golpe Então, caso vocês queiram, dá pra usar esse golpe aqui Com prioridade de Choice Band Ainda da vida da Damante Pode ser aí útil em batalha, tá? Então o primeiro set que a gente tem no Like Rock é um set aí Choice Band Segundo set seria um set mais pra você usar em Dynamics Caso você quiser Essa ideia continua a mesma É usar o Like Rock no Sand Life Orb pra aumentar o poder de seus golpes em 30% Estão boostando ainda mais o poder de seus golpes O problema aí do Life Orb é que você perde HP aí todo turno Perde... como é que fala? Um... um décimo... um... um décimo... um décimo? Não, décimo... Do seu HP 10% do seu HP, velho Porque toda vez você... Don't bug me, tá? 10% do seu HP toda vez você ataca Você perde com o Life Orb E aí temos Stone Edge, Close Combat, Iron Head e Drill Run Todos os golpes ajudam o Like Rock de alguma maneira O Stone Edge invoca o Sand em campo Caso já não esteja em campo Então dobra a speed dele, o que é legal O Close Combat aumenta ainda mais o seu ataque Aumenta em um estágio aí, o seu ataque fazendo você bater ainda mais forte O que também é legal aí no Like Rock Só que o poder do Dynamax é menor do que o do Close Combat, tá? Então preste atenção nisso Iron Head vai ser aí um Cover de metálico Que aumenta sua defesa física no Dynamax, o que é legal E o Drill Run vai ser um Cover de Ground Que aumenta sua Special Defense aí Ainda mais porque já é boostado pelo Sand Então o Drill Run também é muito bem-vindo ao Like Rock Principalmente e também pro Curved, né? Que é bem legal também Adamant, máximo ataque, máximo speed E aí, caso você esqueça, você pode colocar de olho também Vai de cada um, mas eu deixei o Adamant Porque já é muito rápido no Sand Vai dobrar isso aqui, vai ficar ainda mais rápido Que é muito legal, tá? Então outra possibilidade do Like Rock seria Um Like Rock dessa maneira Usado com o Life Orb pra abusar aí dele No Dynamax, o Life Orb funciona No Dynamax ainda sim, o que é muito legal Temos também um 7 Swords Dance, 3 ataques com fogo 7 Também seria possível aí No Like Rock, tá? Caso você não vá usar o Like Rock Com o Sand Boostando a Speed dele aí Seja num time que não tenha suporte de Sand Ou usar esse bicho no Dynamax Você poderia trocar pelo Steadfast Porque pelo menos se você tomar o Flint Você aumenta o estágio da sua Speed Caso contrário, usa o Sand Rush Acho que é melhor mesmo, tá? Mas é fogo 7 pra você garantir Que vai conseguir levantar Os Swords Dance Aumentando 2 estágios do seu ataque Stone Edge Close Combat Você batendo os pokémons metálicos Que resistiriam aos seus golpes de pedra E o Acelerorque pra prioridade Caso vocês queiram Ou trocar por outro golpe aqui Da sua preferência, tá? Mas outra ideia de 7 Seria também O 7 aí Com os Swords Dance Também é legal No Like Rock, tá? E o último 7 que a gente tem É um 7 mais Suicide Lead da vida É um 7 aí Fogos 7 Steadfast A ideia é que Você ter o Fogos 7 Pra sobreviver A um golpe garantido O Steadfast É só pra caso Por exemplo Tem algum Scarf Que possa dar Flint Em você Você vai tomar aí Por exemplo Um Girashi da vida O Girashi Scarf Vai passar o Like Rock Na Speed Vai conseguir te dar O Arrowhead Você tem a possibilidade Muito alta de flinchar E caso você flinchasse Você já aumenta O estágio da sua Speed E fica mais rápido Do que o Girashi E você poderia fazer alguma coisa Ou dar o Endeavor De deixar o Girashi com um de HP Ou fazer alguma coisa Que você queira Dar Stealth Rock Ou algo do tipo Então Por isso que o Steadfast Tá aqui juntamente Com o Focus 7 Mas caso contrário Se quiser também Deixar É porque normalmente O Like Rock vai começar o jogo Então já não tem o Sand Em campo Então por isso que eu deixei O Steadfast Mas caso tivesse suporte Do Sand já em campo Também poderia ser o Sand Rush Não veria motivo Mas aí também Daria pra trocar o Focus 7 Pro outro item Sei lá Mas enfim A ideia do Set mesmo É ser um Set Suicide League Então você começa Com o Like Rock Tenta dar o Stealth Rock Que é o golpe Que ele aprende também E caso você caia no Focus 7 Da Endeavor No povo Ele fica também com um de HP O Like Rock morre E você entra com outro Pokémon Depois O Taunt tá aqui Pra você não deixar o povo Usar golpes da categoria Status E tem o Acelerock Mas você poderia trocar O Acelerock Por outro golpe Mais poderoso também Pra deixar aqui Como o último golpe Nesse slot daqui Também seria possível É o máximo ataque Máximo speed Jolly Nature É um Suicide League Da vida mesmo Só pra você Se tá arraso De possivelmente Ou dar um golpe Ou dar Endeavor Da vida No Pokémon Adversário Então por isso Desse set aqui Do Like Rock E de opção de golpe Ele tem trocentos Ele tem Agility Ele tem Brick Break Ele aprende Book Up Além do Sword Dance Mas o Sword Dance É muito mais bem-vindo Até porque Você não vai tankar Muito o golpe Do mesmo jeito Mas ele aprende Book Up Que vocês queiram Ele aprende Crunch Ele aprende Fire Fang Play Rough Psychic Fang Isso aqui é bom Pra acertar Pokémon Os lutadores Rock Slide Ele aprende Sucker Punch Ele aprende também É outro meio De prioridade Só que aí É um golpe Dark Ao invés de ser Um golpe de pedra Zay Redbut Endure Hau aqui é uma opção Pra você Mas em doubles mesmo Porque aumenta Tanto o ataque Do Like Rock Quanto aumenta O ataque do seu aliado Então ele aprende também Iron Tail Quick Guard Ele aprende Pra proteger seus Pokémons De golpes de prioridade Rock Tomb Snorwell Outro golpe Que ele aprende aí Seria mais pra você Dar suporte pro seu time Abaixando os pichos O ataque do povo aí Não que ele vá Tancar algum golpe Depois Mas pelo menos Dar suporte pro resto Do seu time Stop Dentro Thunder Fang E praticamente É isso É um bicho ofensivo físico Sem muita defesa Embora tem alguns Tem Scary Face também Que abaixa a speed Do Pokémon Adversário Que é legal Então mesmo que ele Tenha alguns golpes Suporte Ele não é feito Muito pra dar suporte Porque ele é muito Fraquinho defensivamente Mas ofensivamente O Lycorock tem muita opção Principalmente pelo lado físico Ele tanto pode bater Naturalmente Muito forte Pelo ataque dele Ser bem alto Ele tem um coverage legal Enquanto também Ele tem maneiras De se excitar Então também é outra Opção pelo Lycorock Mas esse Lycorock aqui O midday O diferencial dele É o fato dele Aprender o Sand Rush Então caso vocês Queiram speed Caso vocês queiram Alguém que abuse Do Sand Esse Lycorock aqui É melhor Por conta disso Por causa do Sand Rush Então esse é o primeiro Lycorock Que a gente vai falar Se vocês tem mais Algum set de Lycorock Que vocês acham Que pode ser útil Deixe aqui nos comentários E vamos discutir Sobre esse lobinho E se vocês gostaram Do vídeo de hoje Já deixa aquele like Embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Virem membro do canal Compartilhe os amiguinhos E lembre-se Para não perdendo O conteúdo Fique de olho no tubarão E aí E aí E aí E aí E aí